. 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 Eu dei uma sumidinha aí nas últimas semanas, devido a vários compromissos aí, tava cheio de coisa pra fazer. Eu até postei algumas coisas aí, né, uns cortes aí, uns trechos de vídeos pro canal não ficar totalmente parado. Mas eu sei que não é a mesma coisa. Então, vocês me perdoem. Eu também resolvi dar uma pausinha naqueles vídeos que eu tava fazendo, sobre mistérios, né, curiosidades. Os últimos que eu fiz ainda foi sobre assuntos bíblicos, né, a Arca da Aliança, as tribos de Israel. Mas vamos dar uma mudadinha aí, né, pra não ficar naquela mesmice. Só uma coisa só, logo eu volto com aqueles vídeos. Esse vídeo aqui, na verdade, era pra eu ter feito ele um tempo atrás aí. Tinha uns inscritos aí que estavam pedindo, né, mais antes tarde do que nunca. Bom, como vocês viram pelo título aí, né, o tema desse vídeo é sobre sexualidade e espiritualidade. Aqui eu vou falar sobre uns assuntos aí que algumas pessoas podem não gostar. Porque esse assunto, na nossa sociedade, ainda é um tabu. Então, se você assistir esse vídeo, é necessário que você assista com a mente aberta. Não adianta vir depois xingar, dar dislike. Ai, Junior, mas eu não gosto desse assunto, eu acho desagradável. Mas, peraí, tá no título, na descrição, na thumb. Eu ainda tô dando esse aviso no começo, tá em todo lugar. Então, sabe, se você não gosta do assunto, é só não assistir. Sintam-se livres pra ir e vir, mas se resolverem ficar, que seja de forma civilizada. E, bom, chega de enrolação já e vamos logo pro que interessa aqui, né. Bom, segundo o senso comum, o sexo é uma coisa natural, né. Uma coisa inerente ao ser humano. Biologicamente, falando, faz parte do instinto animal do ser humano. Mas, e se eu dissesse que isso não é exatamente verdade? Como assim, Junior? Eu vou explicar. Sim, o sexo em si é uma coisa natural, faz parte do ser humano. Agora, existe uma diferença enorme entre o sexo propriamente dito e o sexo como centro da vida do ser humano. Como um objetivo que todos buscam. Como algo que tá em toda parte. Como essa coisa pela qual as pessoas fazem até coisas horrendas pra conseguir, né. Tem uma diferença enorme. E esse segundo tipo não é e tá longe de ser uma coisa natural. Mas sim é algo que nos é imposto. Isso é imposto em todas as pessoas da nossa sociedade. E, como se não bastasse, o assunto da sexualidade é totalmente reprimido na nossa sociedade. Ele é escondido. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas têm filhos, mas esquecem que isso é feito através do sexo. Inventam historinhas pras crianças, como a cegonha, entre outras. Sabe, sexo é um tabu. Não se fala sobre. Ele tá em todo lugar, mas ao mesmo tempo não pode ser citado. Não pode ser apontado. Mesmo as pessoas sabendo que ele tá ali. Não se tem diálogo, não se tem orientação, educação sexual. E quando tem uma dita educação sexual lá, eles falam só sobre como pôr a camisinha. Só. Isso vem, principalmente, do domínio da cultura judaico-cristã. Que sempre reprimiu o sexo. Sempre considerou algo pecaminoso, sujo, que só serve pra reprodução e nada mais. E isso moldou a sociedade do jeito que ela é. Mesmo no Oriente isso tá bastante presente. Não adianta pensar que é só aqui, não. No Japão mesmo é proibidíssimo falar de sexo. Um tabu maior que qualquer outro. Até na pornografia eles censuram. Como se isso adiantasse alguma coisa, né? Outros países asiáticos também, Coreia. Eles têm umas tradições lá que as pessoas não podem nem se abraçar. Nem pegar na mão, nem ter contato físico. E essa repressão, a longo prazo, traz uma série de consequências. Problemas sociais, emocionais e até fetiches que acabam sendo exteriorizados de outras formas. Como, por exemplo, a gente vê bastante nos animes, né? Que é uma sexualização exagerada. Mas isso é por conta dessa repressão. Agora, essa repressão nem seria tão problemática se o sexo não tivesse tão presente o tempo todo na nossa cultura. Isso globalmente falando. Antes de entrar na parte espiritual da coisa, de fato, vou falar um pouco sobre o social. Pra onde você olha, você vê sexo. Você liga a TV, lá é um monte de programa de auditório com mulher balançando a raba. As bailarinas do Faustão, do Silvio Santos. Isso afetava as pessoas até mais antigamente do que hoje. Porque hoje as pessoas assistem menos TV. Mas mesmo assim ainda tá ali. E não só nisso, mas em filmes, novelas, séries. É só gente falando de sexo, gente pensando em sexo e até cenas de gente fazendo sexo. Reality shows, né? Como Fazenda, Big Brother, que mostram pessoas transando, se pegando lá dentro da casa. Você liga o rádio, só tem músicas falando de pegação, de sexo. É um bombardeio. Como o pessoal bem sabe, eu me lancei recentemente como escritor também, né? E agora que eu entrei de cabeça nesse meio, tem que fazer uma... Tem que divulgar o livro, essas coisas. Eu percebi que no mercado editorial agora aí também só tem romance hot. Tá bem em alta. O pessoal tá consumindo bastante. Sabe? Então tá em todo lugar, cara. Tem quem diga até que existem mensagens subliminares em desenhos. Contendo símbolos sexuais. Eu não sou defensor ferrenho dessa teoria de conspiração. Mas eu também não afirmo com tanta certeza que seja mentira. Porque há certo sentido. E eu não duvido em se tratando do ser humano, cara. É só vocês olharem pra boquinha do Homer Simpson e ver o que ela parece. Também tem casos comprovados de que a Disney já fez isso. Aí não é mera teoria conspiratória. Sabe? Tem casos, sim, que são exageros ou gente conservadora procurando pelo em ovo. Sem trocadilho sexual aqui. Mas tem casos reais também. Por isso eu fico no meio termo. Uma, duas, três coincidências até vai. Agora, mais que isso, eu já costumo dizer que... São muitas coincidências pra serem apenas coincidências. Então, aí já é intencional. Mas então, sabe? A humanidade é bombardeada o tempo todo por conteúdos sexuais. A nível consciente, subconsciente, liminar, subliminar. E de tantas outras formas ao longo do dia. Uma avalanche. É sexo, 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 o tempo todo. De modo que o ser humano só vá pensar nisso. Tem a questão da aprovação social também, né? A pessoa que transa muito é vista como alguém legal, alguém foda, visto com admiração. Principalmente homem, né? Mulher sempre foi mais reprimida nesse sentido. Apesar que hoje há uma liberação de modo que elas busquem aprovação social nisso também. E isso afeta principalmente adolescentes. O objetivo da vida de um adolescente é conseguir sexo. É conseguir transar com alguém. Não é trabalhar, não é estudar, não. É transar. Essa é a grande missão. A geração passada, inclusive, foi bem mais afetada com isso do que as outras. Essa geração da qual eu faço parte. Que cresceu aí nos anos 2000. Infância, adolescência. Até ali 2012, 2013, mais ou menos. Que cresceu assistindo uma porrada de besterol americano. Os amigos se reuniam pra assistir American Pie. O McLovin. Entre muitos outros filmes cujo objetivo de vida do protagonista é transar. O filme inteiro gira em torno disso. A gente assistia Pânico na TV. Todo domingo, lá, as paniquete rebolando a raba. Depois a gente chegava na escola, discutia qual que era a mais gostosa. Trocadilhos de teor sexual pra lá e pra cá. O Mário te comeu atrás do armário. Sabe? Olha o estrago que se faz na mente coletiva de toda uma geração. Não que na geração atual também não tenha e que nas anteriores não tivesse, né? Anos 90 também foi meio feia a coisa. É, dancinha na boca da garrafa, um monte de música nesse sentido. O Banheira do Gugu. O Van Damme de pau duro, um domingo à tarde, a família inteira assistindo. Eu acho que agora ele ficou sem dinheiro. Ficou duro. Sabe? É que nos anos 90, pelo menos, tinha umas coisinhas infantis ali também pra dar uma equilibrada. Já nos anos 2000 foi piorzinho um pouco. Que foi justamente onde eu cresci. Felizmente eu consegui fugir bastante disso. Também não vou falar que eu sou um santo, um anjo, iluminado, celibatário. Não, porque eu vou estar mentindo e eu não gosto de hipocrisia. Na verdade eu abomino isso. Mas é, uma prova de que eu me libertei disso pelo menos um pouquinho é justamente o fato do que eu estar fazendo esse vídeo aqui, né? Falando, refletindo sobre isso. Através da espiritualidade, do autoconhecimento e de estudos, principalmente da psicologia, é claro. Eu consegui ver que essa sexualidade exagerada, que é o foco da vida do ser humano, é algo que nos é imposto e não é algo natural. Inerente ao ser humano, como muita gente infelizmente ainda acredita que é. Existem vários estudos sobre isso, né? Pra quem achar que eu tô falando besteira aqui, não é achismo. O Jack Fresco, inclusive, estudou bastante isso também. O Jack Fresco, pra quem não conhece, é um cientista que é o criador do Projeto Vênus. Que é uma organização que visa construir cidades sustentáveis e instituir uma economia baseada em recursos, né? Em detrimento do sistema monetário vigente, no qual a gente vive. Enfim, eu já falei muito sobre isso aqui no canal. Já citei o Jack Fresco em várias ocasiões. Só tô dando uma palhinha aqui. Pra quem chegou recentemente no canal, nunca me ouviu falando sobre. Ou mesmo quem não lembra. Enfim, tem uma série inteira de vídeos aqui sobre isso. Eu recomendo que vejam. Vou até deixar no card aqui, ó. E na descrição tem o link também ali. Né? Vão lá e dá uma conferidinha. Mas por que que eu tô falando disso aqui? Você vai me perguntar. Bom, o Jack Fresco, quando começou a falar publicamente sobre as ideias dele, ele ouviu muito daquele papo de que uma sociedade sustentável e igualitária é uma utopia, uma coisa impossível de ser realizada porque a natureza do ser humano é ruim. Isso nunca daria certo por causa da natureza humana, né? O ser humano é ruim por natureza e blá, blá, blá. E ele estudou muito sobre ciências comportamentais, né? Juntamente com PHDs, doutores e vários outros especialistas no assunto. E chegou à conclusão de que não existe uma natureza humana. Isso é a maior falácia que já inventaram. O que existe é comportamento humano. E isso varia de cultura pra cultura, sociedade pra sociedade. Se a natureza humana fosse imutável, o ser humano ainda viveria em cavernas. Então é o ambiente que molda como a gente age. E uma das coisas que ele estudou em meio a isso foi justamente sobre a sexualidade. E ele viu que essa sexualização exagerada de tudo e de todos é imposta nas pessoas da nossa sociedade. Com qual objetivo? Lucro, simplesmente. A indústria pornográfica é uma das mais lucrativas do mundo. Juntamente com a indústria farmacêutica que vende, entre outras coisas, Viagra, remédio pras pessoas recuperarem a libido, o que eu vou falar daqui a pouco sobre, né? Enfim. Lucro e controle também. Esses aspectos simbólicos e arquetípicos do sexo podem ser usados de forma a controlar as pessoas. Enfim. Eu queria saber se os homens têm uma atitude natural para as mulheres, ou se eles aprendem. Então eu fui para uma ilha há anos atrás. Mas o interessante sobre a ilha é que eles não tinham roupa de roupa. E eu nunca vi um homem olhar para o corpo feminino. Os filhos voam no brilhante, os homens e filhos juntos. Não havia peatrinho na ilha. Não havia peatrinho de mulheres no brilhante no brilhante, em seus corpos. Porque era uma coisa normal para ser no brilhante. Eles disseram para a garota, eu gostaria de você. E eles estrelaram com o topo da cabeça, toda a linha. Mas eles não iam para as peças. Os homens iam para as peças de mulheres no país. Porque eles pensaram, ei, eu vou pegar um monte de mulher. Os peitos só são atrativos para os homens por conta dessa programação cerebral. Na verdade, são só amontoados de carne. A bunda é a mesma coisa. Não tem nada demais neles. São só volumes de carne. Então sentir atração por essas partes não é natural. É treino. Essa fala que eu mostrei do Jack Fresco contraria também aquela ideia de que existe uma cultura do estupro. Esse assunto aqui é delicado. Então eu vou falar com cuidado. Mas se a gente parar para pensar, não existe cultura do estupro que tanto se fala por aí, tanto se combate. O que existe, na verdade, é uma cultura do sexo. Onde as pessoas, principalmente os adolescentes, precisam a todo custo fazer sexo. Caso contrário, eles não serão populares. Ser virgem para um adolescente é uma ofensa tão grande a honra, onde já se viu. Para adulto, pior ainda. E então, como existe essa necessidade criada de fazer sexo a todo custo, eles precisam fazer. Nem que para isso precisem recorrer a métodos hediondos. Como, por exemplo, o estupro. Seja da forma violentamente ou embebedando, que é a forma mais comum hoje em dia. A grande maioria dos casos são assim. Taca lá um negocinho na bebidinha e pronto, vambora. Para depois vir falar que transou. Então esse problema, esse negócio de cultura do estupro que tanto se fala por aí, é visto como a causa do problema, quando na verdade é apenas uma consequência, se a gente for ver. E existem casos de estupro de homem também. Lógico que é um número bem menor, mas o que existe, existe. Não dá para ignorar. Seja por parte de mulheres ou mesmo por outros homens. Mas não se fala tanto sobre. Primeiro porque se um homem chegar e falar que foi estuprado por outro homem, vai ser uma humilhação tão grande para o resto da vida que ele prefere ficar quieto. E se ele chega e fala que foi estuprado por outra mulher, que ela embebedou ele e levou para a cama, vem aquele pensamento babaca. Ah, para vai, eu queria estar no seu lugar. Isso é fruto de um machismo exacerbado, mas que acredito que seja assunto para outro vídeo também. Vamos manter o foco no sexo aqui. Mas então, sabe, aí esses homens acabam não denunciando o problema e aí não se fala tanto sobre. Por isso que tem poucos relatos. Mas que existe, existe. E eu estou falando isso justamente para mostrar que essa cultura toda afeta ambos, homens e mulheres. Que sentem que precisam fazer sexo a todo custo. Quando eu digo a todo custo, é a todo custo mesmo. E esse interesse exagerado por sexo é enfiado via programação mental nas pessoas. Pode ser que sim, o sexo seja um instinto natural. Principalmente na adolescência e na juventude, que aí até mais do que uma questão de instinto, ainda é uma questão hormonal. Sim. Mas esse exagero todo é imposto. E vale lembrar também que mesmo na questão instintiva, o ser humano é o único ser que tem a capacidade de controlar os seus instintos. Se assim quiser. Porque a maioria das pessoas opta por não controlar. Se deixa levar e muitas vezes usa isso até como argumento. Para justificar a sua falta de controle e diz que é instinto. O que eu posso fazer se é o instinto do ser humano sair metendo em qualquer buraco que vê pela frente? Não tenho culpa. Sabe? Mas se o ser humano quiser controlar, ele pode controlar. Capacidade é essa que outros animais não têm. Igual o cachorro, que quando está no estilo sai bombando na nossa perna. Já dizia o Leonardo da Vinci. Quem não contém seus instintos libidinosos se coloca no mesmo nível das bestas. E também, como eu disse, isso é mais forte na juventude por questão de hormônios. Mas com o passar do tempo, os conceitos de prazer do ser humano vão mudando. Depois dos 30 anos, prazer vira dormir 8 horas por noite. Prazer vira pagar todos os boletos e ainda sobrar dinheiro para tomar uma brejinha. Prazer vira não dever para ninguém. Prazer vira ter saúde. Prazer vira ter todos os lentes na boca. Prazer vira reassistir a trilogia do Senhor dos Anéis pela milésima vez. Porque, ô, puta obra bem feita, cara. Deus cria o ser humano. Aí o ser humano vai lá e cria o Senhor dos Anéis. Ele olha lá de cima e fala, pô, aí sim, hein. Né? Sabe, então os conceitos mudam. Eu tô na casa dos 20 e tô nessa fase já, bicho. Tá antecipado. Mas, né, brincadeiras à parte. Foram feitos até estudos sérios sobre isso, né. Tem pesquisas que entrevistaram várias pessoas aí. E perguntaram pra elas o que dá mais prazer na vida assim. A maioria das respostas foram relacionadas a outras coisas que não sexo. Principalmente comida. Né? Seguido de outras coisas, como dormir, ver a natureza, assistir filmes e séries. Passar tempo junto com quem gosta. Sexo veio bem abaixo. Não ficou em primeiro na lista. Não é a primeira opção das pessoas. Mesmo assim, é essa coisa que todo mundo busca. Incansavelmente, loucamente. Até porque existe muita coisa no inconsciente das pessoas. Tanto no inconsciente individual, quanto no inconsciente coletivo da humanidade. Que aí já é um conceito mais espiritualista, né? Jungiano. Tem a pressão da sociedade também. Muita gente hoje tem falta de libido e poderia até usar isso a seu favor. Pensar que bom que eu não tenho essa necessidade louca toda de fazer sexo de maneira descontrolada. Eu vou focar em outras coisas. Eu vou criar uma arte. Pintar um quadro. Escrever uma poesia. Eu vou meditar. Eu vou fazer yoga. Eu vou fazer um tai chi. Como diria o Miranha. Tantas atividades incríveis. Vamos jogar um basquete. Ouvir um jota quest. Já que eu não tenho essa necessidade louca de fazer sexo igual a todo mundo. Eu vou ficar sem isso. Eu não preciso disso. A pessoa até poderia pensar dessa forma. Se não existisse uma pressão por parte da sociedade em dizer que isso é um problema. Que isso é ruim. A falta de libido é vista pela sociedade como um problema. Um desequilíbrio. Vendem até remédios aos montes para a pessoa recuperar a libido. Como se ela fosse uma anormal. Uma defeituosa. Algumas pessoas depois de certa idade também. Como diria o Silvio Santos. A pipa do vovô não sobe mais. E ao invés de aceitar isso e falar. Tudo bem. Se o negócio não funciona mais é porque acabou o uso dele. A função. Agora eu vou fazer outras coisas da vida. Mas não. Vai lá e compra a Viagra. Que aliás movimenta dinheiro pra caramba. É lucrativo. Como eu falei agora há pouco. E todo mundo sabe que aumenta o risco de infarto. Enfim. A gente tem pessoas assexuais hoje aos montes também. Que é a falta de atração sexual por qualquer pessoa. Independente de gênero. Pessoal que simplesmente não está nem aí para sexo. E que a sociedade acha um jeito de demonizar, sabe? De falar que está errado. Onde já se viu. A pessoa não querer fazer sexo. Então a mesma sociedade que impõe. Essa necessidade louca por sexo nas pessoas. Via símbolos, estímulos, cultura pop, etc. Essa mesma sociedade reprime a sexualidade. Isso aí é de uma filha da putagem sem tamanho, cara. Hoje em dia muita gente está deixando de ser escravo do sexo. E se dedicando a outras coisas. E tem gente que problematiza. No Japão mesmo. Na verdade no mundo inteiro. Mas principalmente lá. Que tem vários estudos. Várias matérias falando sobre. Apontando uma preocupação. Lá vem crescendo cada vez mais o número de jovens. Que não querem mais saber de sexo. Preferem ficar jogando videogame. O que é bom. Mas tem gente que acha um retrocesso. O apocalipse. Onde já se viu. Tem até uns filósofos careca aí. Charutão na boca. E acha isso inadmissível. Um verdadeiro declínio da nossa cultura. Eu não consigo entender por que, cara. Eu juro para vocês. Eu não me... Não entendo. Por que o ser humano liga tanto para o que o outro está fazendo. Antigamente até dava para argumentar sobre continuidade da espécie. E blá blá blá. Mas pô. Agora a gente está num planeta aí. Com oito bilhão de caboclo. Vivendo aqui, né meu. Daqui a pouco não vai dar mais para andar de tanta gente. Então se tem uma coisa que a espécie não vai ser. Se as pessoas pararem de fazer sexo. É extinta. Não vai. Hoje em dia existe uma orientação sexual. Que eu admiro muito, inclusive. Que são os demissexuais. Não, não é a gente que gosta da Demi Lovato, não. São pessoas que só sentem atração sexual por quem já tem algum tipo de ligação emocional. Ou mesmo intelectual. Ou seja, não transam apenas por transar. Muito menos com qualquer pessoa que nem conhece. Nem sentem vontade de transar do nada, sabe. Eu diria até que isso tudo, o pessoal não indo mais atrás de sexo de forma descontrolada, tem relação com a transição planetária. O pessoal despertando em massa e tudo mais. Mas eu quero manter o foco dessa análise mais na questão social do que no espiritual. Mas, sabe, a pessoa que busca apenas o prazer, apenas como finalidade em si mesma, é um escravo. Então, necessário, necessário o sexo não é. Isso é coisa que tentam enfiar na nossa cabeça. De que é necessário, de que é instintivo, de que o ser humano precisa fazer a natureza. Aí vem de remedinho, porque tem baixa libido, viagra. Tentam, de todas as formas, empurrar a necessidade por sexo nas pessoas, apenas pra depois reprimir essa vontade. Agora, a pessoa também não pode simplesmente chegar e falar que não vai mais fazer sexo. Porque isso vai causar uma série de problemas e irritações. O sexo também move muita energia. Tem muito da questão energética envolvida no negócio. Troca de energias. Então, a pessoa, quando ela decide que vai parar de fazer sexo, não quer mais ceder a esse comportamento padrão à sociedade, não pode ser assim do nada também. Isso precisa vir acompanhado de uma série de práticas e exercícios. Yoga, meditação, tai chi. Pra suprir essa ausência do sexo e canalizar essa energia de outra forma. Se não, isso vai causar depressão, ansiedade, irritação, estresse. Mais um monte de coisa que vai justamente fortalecer o discurso de quem fala que sexo é algo extremamente necessário. E não é. Por isso a gente vê muitos casos aí de padres, né? Que abusam dos coroinhas lá. Não adianta pensar que são todos ou a maioria, não, né? Ficar nesse estereótipo. Porque é uma minoria. Mas que tem casos, tem. Isso não dá pra negar. Isso porque essa ausência de sexo não é suprida de outra forma, né? Não há uma suplementação, vamos chamar assim. Às vezes isso acontece com líderes espirituais também. Quando a gente viu o João de Deus, né? A merda que deu lá com ele. E por mais que os orientais, budistas, yogis, sejam celibatários, eles geralmente são por motivos totalmente diferentes dos ocidentais. Eles canalizam essa energia de outras formas. Então, já no ocidente não. Principalmente os cristãos, mais especificamente os católicos. Os protestantes até que nem tanto. Primeiro que os cristãos antigamente não conheciam os chakras. Não sabiam dessa questão energética. Isso, o celibatário sempre envolveu mais questões sociais e ideológicas. Visando controle social e controle de natalidade também. E essa repressão não é saudável. Exatamente pela falta do redirecionamento correto dessa energia. Tem o tal do nofap também, que surgiu agora aí como uma modinha, né? Que muita gente tá aderindo, que o jovem acha que vai ficar sem se masturbar e vai ganhar superpoder, vai virar o superman. Que é uma besteira sem tamanho isso aí. Na verdade, isso traz mais malefícios do que benefícios. Irritação, insônia, estresse, problemas nos órgãos genitais e muitos outros. Eu nem vou entrar nisso agora. A masturbação e ou o sexo tem seus benefícios também pro corpo físico. Por isso que dizem que quando a pessoa tá irritada, estressada, tá precisando transar. Agora, o que prejudica é o excesso e o uso incorreto que fazem das energias que são geradas ali. Eu conheço gente, inclusive, próxima a mim que ateriu a isso de nofap e ficou até mais perturbado da cabeça do que já era. Então, sem contar a maneira como esse pessoal testemunha de nofap fica tentando converter todo mundo à sua volta para, sabe? Fazer com que todo mundo deixe de se masturbar. Pornografia, sim, é algo ruim e deve ser evitado. Agora, masturbação pura e simples não tem nada demais, não. Tem até certos benefícios, né? E o pessoal se sente culpado depois de fazer por conta dessa demonização que vem principalmente dos religiosos, né? Mas não tem nada demais, não. Isso vem também porque o pessoal só pensa na parte física da coisa, né? Não no espiritual. Com a exceção de alguns espíritas que demonizam a masturbação por dizer que atrai encosto, espírito obsessor, íncubos, súcubos, espíritos ligados a sexo, né? Mas a masturbação não atrai obsessor, não. O que atrai é o tipo de pensamento na hora da masturbação, que geralmente são pensamentos prejudiciais, né? Pensando nas outras pessoas como objeto, pensando em práticas sadomasoquistas, vendo pornografia. Muitas vezes a pessoa pode até não estar vendo ali no momento, mas pensando em algo que viu lá, entende? Enfim, várias coisas nesse sentido podem atrair obsessores. Pode, também não há uma regra que vai, né? Mas então não é a masturbação em si, pura e simples, que atrai. No sexo também é a mesma coisa. O que alimenta obsessores é o vício no sexo, ou a maneira como o sexo está sendo feito. Que na maioria das vezes não é com amor, é usando a outra pessoa como objeto, descontando as frustrações ali. Isso acontece até com gente que está junto faz tempo, que é casada, que isso não é sinônimo de amor, não. Mas então, não é o sexo em si que atrai, ou mesmo a masturbação. Se você for ver, é só um sexo sozinho ali, no single player. Mas então, o que pode atrair é isso. Não a coisa em si. Porque o sexo perdeu também o sentido de conjunção sagrada, né? Se tornou uma coisa automática, robotizada, onde a pessoa transfere suas frustrações para o outro. Para descarregar, sabe? A pessoa já tem lá uma energia pesada, negativa, oriunda de outros lugares ou de outras experiências sexuais. Vícios, drogas, ambientes pesados, enfim. Aí vai e joga aquilo em cima de uma outra pessoa. Que pode ser que já esteja com uma energia negativa de outra pessoa que transou recentemente também. Aí já junta cada aquela pessoa, cada aquela outra, fica aquele bolo, aquela suruba astral ali. Vamos chamar assim, né? De energias misturadas. E aí, isso acaba virando um banquete para os obsessores, né? Principalmente em ambientes como motel. O tanto de energia ruim que tem ali. Nossa senhora, passem longe de motel. Não vão nessa de que é legal, é romântico, não. E ainda por cima é caro. Mas então, sabe? Daí é dizer que o sexo em si atrai coisa ruim, tá errado. Tanto que ele pode ser usado de forma favorável. A energia que é gerada ali pode ser usada de forma favorável. Como tem o Tantra, por exemplo. O Tantra, ele é sexo com foco na espiritualidade. Ele não é simples sexo ou safadeza, como muitos pensam por aí que é. E por isso que a maioria do pessoal que pratica o Tantra são casais, né? A pessoa não vai sair por aí na rua, no boteco, no puteiro, procurando alguém para praticar o Tantra, né? Tem que ser alguém, geralmente alguém que a pessoa já confia. Já tem uma relação de amor. Exatamente porque sabe da troca de energias que acontece ali. Na verdade o objetivo é esse, trocar energias, mas de uma forma positiva. Então o sexo pode ser convertido e canalizado em algo positivo. Eu vivo falando isso aqui no canal. Nada por si só é ruim. Ruim é o uso que fazem das coisas. Você pode usar uma faca para matar alguém ou para cortar um pão. Com sexo é a mesma coisa. Ele pode ser usado para jogar energia negativa em cima da outra pessoa, atrair o obsessor. Mas também pode ser usado de forma positiva. Como muitas sociedades secretas, esotéricas, usavam e usam ainda até hoje. Alguns rituais de magia sexual que faz os crentes ficarem de cabelo em pé, né? Mas... Que é algo muito bem conduzido, muito bem direcionado. Não tem nada de ruim, não. O sexo feito de forma errada causa desequilíbrio de energias, que acaba levando a muitos outros males. Como o Lárcio Fonseca fala, se o sexo simples por si só fosse o caminho da iluminação, as puta estavam todas iluminadas, então. Então precisa ser algo bem conduzido. Até porque fazer sexo com alguém carregado de energia ruim destrói todo o campo áurico da pessoa. Como eu já mencionei também, as pessoas veem o sexo hoje em dia como uma maneira de descontrar frustrações. Por isso fazem aquele sexo, alimentado principalmente pela pornografia, bestializado. Aquele sexo selvagem, violento, animalesco. Onde na maioria das vezes é o homem que domina a situação. Muitas vezes o ato consiste também em demonstrar poder. Dominar a outra pessoa. E geralmente acaba logo, né? O cara muitas vezes acaba levando 3, 4, 5 minutos e pronto. E o orgasmo é um momento tão único, tão sublime. Por alguns segundos, a pessoa não quer saber de nada. Não quer saber dos problemas, das preocupações, dos boletos para pagar. A pessoa esquece de tudo, esquece até o próprio nome. Foca toda a existência ali naquele momento. É uma explosão tão grande que a pessoa se sente parte do universo. Se sente o próprio universo. Por isso o pessoal busca tanto por isso. Mas e se isso pudesse ser alcançado de outras formas? Será que as pessoas buscariam tanto por isso? Porque poder pode. As pessoas só não sabem que pode. Meditação é um exemplo. E mesmo através do sexo isso é possível. Como eu citei já o tantra. É que o ser humano tem uma visão muito supérflua, muito simplória do que é o sexo. É por isso que o tantra consiste em alongar o prazer. Porque na maneira ocidental como as pessoas fazem sexo, é aquela coisa amassante, padrão, rápida. Onde tudo que a pessoa quer é um prazer rápido. Como diz aquela frase, tudo que o ser humano faz é para conseguir 10 segundos de orgasmo. Aquele momento tão divino, mas que acaba dali a 2, 3 minutos. E aquele pico de prazer vai lá embaixo com a mesma intensidade com a qual veio. E por isso dá aquela sensação depois de vazio, de depressão, principalmente no homem. Porque vai ter que fazer tudo de novo para conseguir aquilo. Toda aquela puta burocracia desgraçada. Chamar a pessoa para sair e ficar conversando durante muito tempo. Isso quando acaba no engravir da mina e depois vai comprar cigarro. Nem homem de ficar ali e assumir o que fez não é. E por isso muitos acabam recorrendo à pornografia. Porque é muito mais simples. É só ligar o PC ao celular e psicologicamente falando. O nosso cérebro entende que a pessoa está fazendo sexo ali. Ela pode não estar fazendo de fato, só está vendo. Mas o cérebro entende como se estivesse fazendo. Então, está no mesmo. É muito mais fácil e rápido. O problema é que com o tempo isso acaba trazendo prejuízo também. Primeiro porque a pornografia é cheia de coisas ruins. Cheio de categorias, gore, estupro, BDSM. Coisas que reduzem o ser humano a um simples objeto. Sem metas, sem sonhos, sem sentimentos. Um ser mecânico, não espiritual. Sabe? O pornô tem tudo isso. E o cérebro da pessoa absorve aquilo. De modo que isso influencia o próprio comportamento da pessoa no dia a dia. Então, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que levam a outras mil coisas. E, de certo modo, não é errado dizer que essa necessidade, esse desejo louco, essa compulsão que o ser humano tem por sexo é o que causa hoje a maioria dos males no mundo. Brigas, violência, assédio, estupro e mais um monte de males. E tudo porque a nossa cultura enfia sexo na cabeça das pessoas 24 horas por dia, todos os dias da semana. O que nem seria um problema se ele fosse feito de maneira respeitosa e utilizando de forma benéfica essa energia. Mas não é. Ela é totalmente mal orientada. De modo que cause dor e sofrimento para a maior parte da humanidade. Principalmente para as mulheres. Então, resumo do que eu quero dizer aqui, da ideia que eu quero passar. O sexo em si não é algo ruim. Não é algo pecaminoso, como os religiosos pregam por aí. É bom, é legal, façam. Mas façam com responsabilidade. Responsabilidade emocional, digo, afetiva, espiritual. Não a responsabilidade que falam por aí de, ah, põe camisinha. Quer dizer, também, né? Isso tá incluso na responsabilidade. Não vão distorcer o que eu tô falando. Isso porque no sexo há uma troca de energias. A movimentação de energias. Então, vejam bem com quem estão transando, primeiramente. Se possível, apliquem um teste psicotécnico antes de transar com a pessoa. E considerem o sexo como algo natural. Como algo natural, mas não como algo extremamente necessário. Que não dá pra viver sem. Porque isso, como eu falei no vídeo todo aqui, é algo que nos é imposto. Como eu ouvi o Divaldo Franco falando uma vez numa palestra. O sexo foi feito para o ser humano. E não o ser humano para o sexo. Tem diferença. Você vê que... Espíritos de alta elevação espiritual. Grandes mestres. Não fazem sexo. Não ficam falando de sexo. Pensando em sexo. O tempo todo. Não tem vícios. Não tem compulsões. Não comem descontroladamente. Salvo uma ou outra exceção. Como o Osho. Mas se você for ver, o Osho também mais pregava a liberação sexual do que fazia ele próprio. E só porque ele conhecia os efeitos nocivos da repressão. Então, diferente da sociedade tradicional, ele não apontava como um pecado. Mas também não falava de sexo da maneira exagerada, como a sociedade faz. Coloca em todo lugar, sabe? Então, o único motivo pelo qual o sexo existe, para começar biologicamente falando, é a reprodução da espécie. Mas isso não quer dizer que a energia desse ato, que é algo exclusivo do plano físico, não possa ser usada de maneira criativa e espiritual. Simples. Já começa que espírito não tem sexo. A única coisa que tem sexo definido é o corpo físico. Para a perpetuação da espécie e só. No plano espiritual, você não tem a necessidade da reprodução. Você não precisa gerar corpos físicos lá. E à medida que os espíritos vão ascensionando, eles vão perdendo essa identidade que adquirem ao encarnarem. Então, isso é coisa exclusiva daqui, desse plano físico. Isso explica, inclusive, as diferentes orientações sexuais. Por isso que a gente tem assexual, agênero, bissexuais, pansexuais, homossexuais, transexuais. Seja porque, numa encarnação anterior, foi de outro gênero e trouxe resquícios disso para essa vida. Ou simplesmente porque se identificou mais com aquele gênero ao nascer aqui. Que seja, sabe? Mas, do ponto de vista espiritual, isso é perfeitamente comum e normal. Eu termino esse vídeo dizendo isso. Por mais que muitos na nossa sociedade, incluindo espíritas, incluindo espiritualistas, muitas vezes digam que esse pessoal é doente, é obsediado, que isso não é normal. Onde já se viu, Deus fez o homem e a mulher, e os dois devem se relacionar entre si, e apenas isso, e o homossexual vai para o inferno. E mais um monte de comentáriozinho aí de idade média. Apesar disso, todos somos espíritos em evolução. E espírito não tem forma, não tem sexo. Ao longo dessa caminhada cósmica pelo universo, Às vezes podemos encarnar como homem, às vezes como mulher, Às vezes como gêneros que a gente ainda nem conhece aqui na Terra, em outros planetas distantes, quem sabe. E aqui a gente pode trazer resquícios dessas vidas passadas. Às vezes sentir atração por homens, às vezes por mulheres, às vezes por ambos, às vezes por nenhum. Apesar disso tudo, todos somos seres divinos. Todos, sem exceção, e a única coisa que importa é isso. O resto é construção social, é comportamento cultural, Ou é necessidade por sexo enfiada na mente das pessoas de maneira artificial, Mas que não define quem somos. Mas então é isso pessoal, até o próximo vídeo. Gratidão. 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 A CIDADE NO BRASIL